Olá clarinetistas e músicos em geral, mais um vídeo aqui para vocês. Neste vídeo eu falarei sobre as tríades, como se faz para achar uma tríade. Bom, fique bem claro que para entender este vídeo você já precisa dominar as escalas maiores, entender como se acha as escalas maiores, quais são, eu já tenho um vídeo no canal sobre isso, tá ok? Caso vocês não viram, procure lá primeiro, para que nós já avançamos para o assunto principal aqui, que é as tríades. Muito bem, por exemplo, as tríades nós temos quatro tríades que eu vou explicar neste vídeo, as tríades maiores, menores, diminuta e aumentada. Para achar qualquer uma delas, a princípio, o modo mais fácil de achar é através da escala maior. Vou explicar para vocês o que eu quero dizer. Muito bem, escala de dó maior, por exemplo, se eu quero saber a tríade de dó maior, ou a tríade de dó menor, dó menor com quinta diminuta, ou dó maior com quinta aumentada, eu vou primeiro achar a escala de dó maior. Vou fazer aqui. Essa é a escala de dó maior. A tríade é fácil achar. Primeiro passo, eu pego a primeira nota, no caso aqui é um dó, vou colocar aqui embaixo, dó. A terça, então a partir do dó eu conto três notas, contando com dó. Um, dois, três, achei o mi. Vou colocar aqui, em cima do dó, o mi. A próxima nota é a quinta. Então, dó, ré, dois, mi, três, fá, quatro, o sol é o cinco. Então, dó, mi, sol. Pronto. Aqui é a tríade de dó maior. Aqui é a tríade de dó maior. O próximo passo agora, vou descobrir a menor. A menor é simples. Você faz a maior de novo. A mesma coisa que dó maior, dó, mi, sol. E aqui, dó, mi, sol também. Como aqui eu quero dó menor, o que eu faço? Eu pego a terça. Então, no caso, a terça aqui é o mi, que está aqui, no dó maior, que é a nota do meio. Então, a tríade é formada por fundamental, terça e quinta. O dó é fundamental, mi, terça, sol, quinta. Descobri a maior, dó maior, está aqui. A menor, eu só vou pegar esse mi, que é a terça, e diminuo o meio tom. Se o mi é natural, diminuindo o meio tom, ficou mi bemol. Pronto. Temos aqui um dó menor. Aqui o dó maior. E aqui o dó menor. Muito bem. Agora, eu quero uma tríade diminuta. O que eu faço? Aqui seria um dó menor com quinta diminuta. Eu vou pegar o menor, igual está aqui o menor. E vou colocar também a quinta, diminuir o meio tom. Então, se aqui o sol é a quinta, vou diminuir o meio tom também. Pronto. Formei a tríade diminuta. Dois modos de fazer ela. Primeiro, você já pega a menor, se você já souber, e diminui apenas a quinta, porque o mi já está diminuído. Se você quiser pegar a dó maior, também pode ser. Você faz a tríade maior e diminui a terça e a quinta. Diminui a terça, que é o mi, e diminui a quinta, que é o sol. Então, a diferença. Dó maior é as mesmas notas da escala maior. O menor, você diminui apenas a terça. E o menor com quinta diminuta, você diminui a terça e a quinta. Vou fazer mais outra agora, que é a aumentada. Então, você pega a maior, do mi, sol. Então, você sempre pega a maior, para ficar mais fácil. A maior, ora aqui, você tem a terça maior e a quinta justa, né? Na menor, você diminui a terça. Na diminuta, você diminui a terça e a quinta. E na aumentada, você faz igual a maior, não mexe na terça. Olha aqui, mi natural. E vai pegar a quinta e aumenta meio tom. Então, coloquei um sol sustenido. Pronto, formei a tríade aumentada. Então, aqui está a tríade maior. Opa, apaguei aqui sem querer. Tríade maior. Menor. Menor com quinta diminuta. E aumentada. Então, a cifra se escreve assim. O maior se escreve apenas a letra C, que é de Dó maior. Isso eu vou explicar depois em uma aula sobre cifra. Posso até fazer um outro vídeo depois, explicando sobre a cifragem. Vou deixar isso para o outro vídeo, para que não crie outras dúvidas aqui. Então, vou focar apenas no nome. Aqui é maior, menor, menor com quinta diminuta, maior com quinta aumentada. Em um outro vídeo, eu falarei sobre as cifras. Em breve, farei um vídeo sobre isso também. Explicando passo a passo. E aí, recapitularei esse assunto também, para que todos aprendam a fazer a cifragem. Então, a princípio, decora isso. Tríade maior, menor, menor com quinta diminuta. Também chamada de tríade diminuta. E aqui, maior com quinta aumentada. Também chamada de tríade aumentada. Decore esses nomes. Caso esqueceu, volte o vídeo e anote isso no papel. No caderno, onde preferir. Vamos fazer com outra escala, para ver se entendemos? Vamos fazer Lá maior. Então, Lá maior é Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido. Vou colocar aqui Sol sustenido. E o Lá. Essa é a escala de Lá maior. Quem tem dúvida na escala, já fiz um vídeo sobre isso, veja lá. Muito bem. A trilha de maior é fácil. Eu pego a fundamental, que é o Lá. A terça, já está aqui escrito Dó sustenido. Então, a terça é Dó sustenido. Eu não posso colocar Dó natural. Por que Dó sustenido? Porque na escala de Lá maior, o Dó é sustenido. Então, a tríade aqui é com sustenido. E aqui, então, Mi. Então, temos a tríade de Lá maior. Bem simples. Vamos fazer Lá menor? Escrevo Lá, Dó sustenido e Mi, que é A maior. E o que eu faço? Diminuo a terça. Então, a terça aqui é o Dó sustenido. Meio tom abaixo, Dó natural. Então, vou tirar o sustenido. Ficou Lá menor. Então, Lá maior, Lá, Dó sustenido e Mi. Por que nesse caso, Lá maior, o Dó sustenido. Lá menor, Lá, Dó natural e Mi. Porque eu diminuí a terça meio tom. A diminuta. Menor com quinta diminuta. Vamos fazer aqui a maior, novamente. Gente, Lá, Dó sustenido e Mi. O que eu faço? Diminuo a terça. Então, tiro o sustenido do Dó. E diminuo a quinta, que é o Mi natural. Então, vai ficar Mi bemol. Então, eu diminuí a terça, que era o Dó sustenido e ficou o Dó natural. A quinta, que era a Mi natural, ficou o Mi bemol. Pronto. Tenho a tríade menor. Com quinta diminuta. E a última, tríade maior com quinta aumentada ou tríade aumentada. No caso, vou fazer a maior, novamente. Lá, Dó sustenido e Mi. Essa, eu não mexo na terça. Deixo igual a maior. Então, lembre-se que quando for fazer as tríades, sempre faça a maior primeiro. E aí, então, vamos mexer nelas aqui. Então, a tríade aumentada, você tem a terça normal, igual está na tríade maior. E eu aumento a quinta, meio tom. Então, o Mi fica sustenido. Então, está aqui as tríades de Lá maior, Lá, Dó sustenido, Mi. Lá menor, Lá, Dó natural, Mi. Lá menor com quinta diminuta, que é Lá, Dó natural, Mi bemol. E Lá maior com quinta aumentada, Lá, Dó sustenido, Mi sustenido. Vou fazer mais uma aqui. Vamos fazer agora da escala de... Vamos fazer Ré bemol maior. Ré bemol maior eu tenho. Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol bemol, Lá bemol, Si bemol, Dó natural e Ré bemol. Essa é a escala de Ré bemol maior. Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol bemol, Lá bemol, Si bemol, Dó e Ré bemol. Então, qual que vai ser a tríade? Obviamente, a primeira nota é o Ré bemol, que já está aqui na escala. A terça, aqui está a Fá natural. E a quinta, aqui, está um Lá bemol. Então, eu vou colocar um Lá bemol aqui. Pronto. Fiz a tríade de Ré bemol maior. Ré bemol, Fá, Lá bemol. Os bemol estão aqui porque estão na escala. Muito bem. Vou copiar essa tríade agora aqui. E vou fazer ela menor agora. Para fazer menor, eu mexo apenas na terça. Então, eu tenho Ré bemol, Fá natural e Lá bemol. A terça é Fá. Diminuiu o meio tom. Ficou Fá bemol. Pronto. Aqui é Ré bemol menor. Ré bemol, Fá bemol e Lá bemol. Agora, a próxima. Ré bemol menor com quinta diminuta. Como é menor com quinta diminuta, eu diminuo a terça. Então, o Fá agora fica bemol. E o Lá já era bemol. Então, vai ficar agora dobrado bemol. Ficou dobrado bemol. Porque já era bemol. Então, diminuiu o bemol mais meio tom. Ficou Lá dobrado bemol. Aí, muitos podem perguntar. Eu posso fazer Ré, Fá, Sol natural? Porque se o Lá dobrado bemol vai soar Sol, eu posso colocar Sol? Não, não pode. Tem que ser terça em cima de terça. Então, Ré por Fá é uma terça. Fá por Lá é uma terça. Tem que estar na mesma sequência da tríade maior aqui. Ré, Fá, Lá. E aí, eu coloco os acidentes. Então, não pode colocar o Sol natural. Tem que colocar Lá dobrado bemol. Então, ficou Ré bemol. O Fá natural diminuiu o meio tom, ficou Fá bemol. E o Lá bemol diminuiu o meio tom, ficou Lá dobrado bemol. Então, aqui está a tríade menor com quinta diminuta. Agora, a última, que é a tríade aumentada. Vou colocar aqui. Então, Ré bemol, Fá natural e Lá bemol. A terça eu não mexo. A terça continua igual na tríade maior. Na tríade aumentada, ela é Ré bemol maior. Então, não mexe na tríade. Com quinta aumentada, eu mexo só na quinta. O Lá que era bemol, subi o meio tom, ficou natural. Então, tirei o bemol Lá. Então, ficou Ré bemol, Fá natural e Lá natural. Então, aqui está as tríades de Ré bemol maior, Ré bemol menor, Ré bemol menor com quinta diminuta, Ré bemol maior com quinta aumentada. Essa foi a primeira parte do estudo aqui. Caso tenham muitas dúvidas, eu farei uma segunda parte. E espero, em breve, fazer um ensinando sobre a cifragem também. Caso não entendeu o vídeo, assista mais uma vez, mais outra. E aí, as dúvidas que surgirem, pode entrar em contato. Até o próximo vídeo, pessoal.